As duas mulheres me botou na justiça Aí a justiça disse que era pra mim dar uma casa a uma E pra mim dar uma casa a outra E dar um valor de dois salários mínimos e meio pra outra Aí eu cheguei simplesmente no bairro Não tem minhas casas, eu tô derrubando uma casa Ontem eu derrubei uma E hoje eu tô derrubando a outra Hoje eu não quero ser Olha, vamos morar, minha casa tá porra Que caralho E hoje eu tô derrubando a outra